você que nos acompanha de todas as partes do mundo vai começar mais um grande espetáculo assim esperamos tá chegando a hora você não pode ficar de fora dessa venha com a gente na tela da EA Sports é jogo ao vivo exclusivo muita emoção prometida é daqui a pouquinho promete ser daquele jeito será que dá fique de olho com a gente aquele abraço para você que curte a tela da EA Sports na sua sala no seu quarto onde quer que seja é hora de curtir um bom futebol eu Guga Vilani já tô aqui na cabine comigo grande amigo Caio Ribeiro é mais uma rodada do campeonato na sua tela vai lá Caioba tô esperando um grande jogo amigo eu realmente tô esperando ver um olha só o gol o bate preciso para acabar com o sufoco e veja aí quem começa pelo universo tá até a Cluj Caio parece que eles vêm num 4-5-1 E aí Vilani na prática vai ter uns três lá na frente para pressionar a saída de bola mas esse meio o campo não pode bobear na ele viu ele deu é pênalti penalidade zero a zero atenção pegou tem rebote recupera limpo na área vai conduzindo a bola o cruzamento vem de graça pra defesa saída tranquila por ali boa leitura faz o corte na moral que corte mata jogada na área parte final do ataque terço final avançando olha só tenta uma chance atenção se fizer a defesa não chega ele resolve sozinho o que é o talento individual Caio Ribeiro exatamente talento e personalidade que golaço olha aí o que significa essa vitória até aqui o técnico vibra muito ele sabe da importância desse gol e tomam a posse e tomam a posse e segue conduzindo no ataque e dá pra bater salvo goleiro lá vem a bola na área bate pra longe tira o perigo dá até pra rolar a bola defesa espetacular mandou pra trás vem perigo pega na zaga protege tem pressão ninguém chega corta a zaga mata o ataque os últimos 15 minutos foram muito bons estão fazendo valer bem a vantagem de jogar em casa o curioso é que mesmo controlando o jogo o placar segue aberto a vantagem de um gol ainda é perigosa é o famoso chocolate caioba com a bola no pé dominando o árbitro vai dar mais um minuto tá aí o apito final do primeiro tempo intervalo de jogo daqui a pouco tem mais bola rolando mandou bem gostei da fera aí caioba pelo menos até aqui até o primeiro tempo fez o gol que deixou o time à frente no placar tá fazendo toda a diferença nessa vitória até aqui apita o árbitro começa o segundo tempo já tem bola rolando e eu quero ficar de olho pra ver se vem alguma surpresa por aí e a chapa esquenta foi falta a arbitragem deixa o jogo seguir aplica a vantagem a bola muda de lado sobra campo pra jogar dá pra puxar o contra-ataque perdeu o lance era bom era um contra-ataque promissor vai carregando no ataque atento no lance intercepta e mata o ataque deixa a marcação pra trás gol tudo igual no placar no replay um show de habilidade ele ignorou completamente a marcação e daí vem uma paulada média distância nenhuma chance de defesa um a um no placar jogo aberto o relógio marca são 15 minutos já passados da segunda etapa sobrou o campo pro time jogar boa interceptação tava de olho ligado ele vai ganhando metros vai ganhando o campo e já tem recuperação na posse de bola desvia sai pela linha de fundo é escanteio essa é a chance de gol que faltava a torcida tá esperando o gol nesse escanteio bate manda pra área afasta o perigo ele tira bola bola sendo trabalhada no ataque terço final quero ver já passou de passagem chega bem pra fazer o corte na área chegamos a marca liga de 30 do segundo tempo protege tem marcação é só fazer pênalti pra tirar o empate do placar caiu se sair o gol eles vão ter que mostrar a reação logo esse é o tal do futebol vai sair não 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 vai sair o cartão não a arbitragem acertou no pênalti Vilani mas eu concordo que acabou faltando o cartão aí juizão vai pra bola na trave tá em jogo e a vaca deitou lá se foi a jogada sai a bola é só arremesso sobe a placa teremos mudança todo mundo lá atrás só esperando a hora certa do contra-ataque o corte é bem feito último ataque último respiro eles descem pra tentar a vitória que chance segue o empate defesa fantástica não tem mais muito tempo no relógio tá salvando o time da derrota sai o cruzamento vem pra área só que não o goleiro pega o cruzamento o árbitro confirma dois minutinhos mais apinta o árbitro final da segunda etapa tudo igual no placar sabe o leitor fica é ó o 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 Obrigado.